O processo judicial eletrônico é uma ferramenta que transformou o judiciário. E recentemente o pleno daquele TJRN julgou seu primeiro processo inteiramente virtual por meio do PJE, tornando-se o quarto tribunal estadual do país a aderir à tecnologia. O processo que foi julgado no dia 4, ele finaliza mais um ciclo do processo de implantação do processo judicial eletrônico aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O PJE no segundo grau hoje está atendendo apenas em algumas classes processuais, que são a exão criminal, a apelação cível e a ação recisória e algumas classes originárias da presidência. E até o final do ano nós pretendemos abrir o PJE para receber as demais classes processuais originárias aqui no segundo grau. Eu acredito que quem ganha mais com o PJE é o juridicionado, que passa a ter acesso ao processo a qualquer momento, achando que ele tenha apenas um computador com internet e, sobretudo, os servidores e magistrados, que também podem, inclusive, adotar o sistema de teletrabalho, podendo trabalhar em casa, sem a necessidade de comparecimento em uma unidade judiciária. O PJE é o Jair em casa, sem a necessidade de comparecimento em uma unidade judiciária.